Salve, rapaziada. Licença pra chegar, tá ligado? Uma satisfação de trocar nessa ideia com vocês, mano. Aí, na moral, vamos aproveitar o dia de hoje, mano. Correr atrás do nosso, tá ligado? O nós a gente já tem. Vamos atrás da humilhação. Pode ir pra? Pede pra voltar com a sua ex. Não, não, não. Não pede pra voltar, não. Vai te fazer mal. Vai, vai. Só pede um beijinho. Vai dar certo. Que isso, hein? Ó, só passando pra avisar que eu acertei meu palpite. Eu sou do Team Mega Recheio. Contra a hashtag Team Fininho. E hoje rola a primeira batalha. Ó como que vai ser. Não precisa muito de vocês, porque vai rolar uma live no Instagram da Gigi. E vai ganhar o time que tiver mais acesso. Então, mano, por favor, corre todo mundo lá a partir das 8 horas. Vou deixar tudo pra vocês. O Instagram dela também. E a gente vai ganhar essa. Tá, Agusão. Para de fofocar. Vem comer. Vem. Ó o que eu trouxe aqui pra gente. Não, não posso ser parte. Não, não pegou. Tá fofocando. Tá fofocando. E aqui, ó. Pega aí pra comer, Ana. Ah, tá boa. É do fã sério? Não tem nada, não. Ali. Ó ela. Ó lá no chão. Rapaziada, satisfação. Olha quem tá comigo aqui hoje. Qual é? Dá um salve. Fala aí, rapaziada. Manda umas perguntas pra nós aí que a gente vai estar respondendo. Isso aí. Hoje eu tô pronto de bala. Já mandou nudes? Não. Nunca mandou? Nem a pontinha. Mas já pediram pra você? Já pediram. Você falou o quê? Eu falei assim que eu não sirvo pra essas coisas. Só pessoalmente? Aí resolve, hein? Queria saber, como é ter um marido que corta pros dois lados? O que você acha disso aí, Ana? Não, ele não corta não. Ah, não? E aquela história de 13 anos? Mané, tu faz um problema. Engraçada essa. Ana, meu ex veio gritar comigo e fazer ignorância. A mãe mandei logo tomar no cu e se fuder. Tô errada? Tá certinho. Eu tava três e tava no meio da cara desse que não gritasse comigo. Não pode gritar não, né? Não. E tá errada? Não tá, não. Ele tá errado. Ele tá errado. Ana, eu vou fazer um feijão. Se eu cozinho com linguiça, você gosta? Você gosta? Os caras tão amais, velho. Oi, Ana, eu sou virgem até hoje e queria perder com o menino, mas o ruim é que ele é broxo. O que eu faço? Minha filha, torcida, procura um que te satisfaz, porque isso aí não tá certo, não. Tá dando conta, não. Toma azulzinho que resolve. Acabou as perguntas por hoje, Ana. Tem algo que você queira falar aí pra galera? Vai mandando mais, mas manda uma mais suave. Esse negócio de cozinha é meu, o cozinho com linguiça e o cozinho é meu, é teu, né? Ana, eu não tô falando nada, velho. Eu falei pra você mandar uma mensagem de motivação, algo do tipo. Olha o que você tá falando aqui, velho. Meu Instagram é uma baixaria. Gente, deixa eu contar pra vocês, que tá chegando o final do ano e eu sei que muita gente viaja, inclusive eu, eu vou pra minha cidade e quando eu vou pra lá eu sempre vou de ônibus, eu até prefiro, eu não gosto, não sou muito fã de avião, sempre prefiro viajar de ônibus. Eis que eu consegui uma parada muito legal pra vocês. Eu tô com uma parceria bem legal com a ClickBuzz. Pra quem não conhece a ClickBuzz, mano, eles têm passagens pra todo o Brasil, tem um aplicativo deles, eu vou passar tudo aqui pra vocês. E eles estão na Black Friday agora, ou seja, já vai ter um desconto muito foda. E além disso, vai ter 25% de desconto com o meu cupom. Vocês podem usar na primeira compra, então eu vou deixar meu cupom aqui pra vocês. E mano, aproveita aí pra esse final de ano. Vale até dia 31 de dezembro desse ano, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.